Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, tô hoje mais um dia no CSGO.net, tô com 100 dólares E hoje a gente vai tá fazendo um videozinho aqui testando a caixinha da Super Guild, que tá 3 dólares A gente vai abrir aqui algumas delas, que vai dar pra abrir mais ou menos umas, sei lá velho, 30 caixas dela? É, mais ou menos umas 30 caixas dela Tem o Crizenweb, que conforme, de Neonor, Personagem Nova, Hyper Beast, Western Rebel, Mande, Tuffy, Cyber Security, Pontes of the Way, Frontside Beast, Safety Net, as mais legais da caixa aí Tem uma M4 Global ofensiva, nem tinha visto essa M4 ainda, velho Mano, começamos... Deathsward pode vir até 10 dólares essa SG aí, veio 3, pagou a caixa praticamente, vai Fora do site, 5 valentes já tava mais, então vamos dizer que pagou a caixa aí, vamos ver M4 Global ofensiva, eu não conheço essa M4, não sei se custo, será velho 2,41, velho, eu vou comprar essa daí, baratinha, 5,38, vamos por isso, vou tirar uma dela, na verdade Vou ver aqui, 3 agora, Warming God, M4 Cyber Security, velho, Cyber Security M4 linda pra mim Uma das melhores, M4 já veio no CSGO já, 5 do Alinho, Profit, 9,44, tamo profitando aqui por enquanto Aí tinha da Mulher Maravilha, caixinha da Super Girl, tá? Cara, eu juro que eu falei Mulher Maravilha pra mim, né, certeza, é Super Girl, tá? Falei errado, Super Girl, Super Girl, Super Girl Cyber Security, 17, Hyper Beast, 28, velho, eu não sei falar Super Girl, Super Girl, Super Gay, tá? Super Girl, ah, entendeu Não sei falar a palavra, minha língua não sai É, língua deslimiça Blood Tiger, 1,62, 2,40, sou retardado Vamos ver aqui Vamos ver aqui O que que vem Chiu, conforme, chiu, conforme, para, para, para Tá, foi pra Cyber Vamos fazer um contrato com 10 Cyber daqui a pouco 10 Cyber aí, vamos ver Mais 4 Cyber Security Ah, 51, 16 dólares Malão, Snake Bite Bruce Tiger Vem agora Mano, quando vem a Glock Neodora, hein, cara That's right Tá E as três últimas Mano, no final No final Na última caixa Vem aqui o conforme de 80 dólares Que paga praticamente A gente começou com 100 dólares Mano, profite, cara Olha a caixa da Super Girl aí, cara Olha a caixa da Super Girl aí, cara Top pra caralho, velho Top pra caralho, velho Tá maluco Mano, caixinha do Bebo Não faz muito tempo que eu não abro Vou abrir uma daqui só pra Pelo meme, tá ligado Eita, caralho Mano, jurei que era uma Blaze Falei, eita, porra Catwoman Vergato, vamos ver Manos Temos aqui 196 dólares A gente começou com 100 Mano, a gente profitou 96 dólares Não tapa Então eu vou brincar A gente tá no Profit Eu vou brincar um pouquinho Contrato com... Você tá ligado que eu adoro fazer contrato Então vamos fazer contrato com tudo que é repetido aqui, velho 8 M4Tiger M4Tiger Caralho, conta o nome BloodTiger SangueTigre Acertei, então 3 dólares Pode vinte 3 dólares E veio pra gente 32 Profit Vamos fazer um contratinho agora Com as Basilisk Essa M4 Feia do cacete Quem já teve tá ligado 3, 7 dólares Pode vim 1 até 30 E veio 29 Que isso, mano Só o Profit, mano Contratinho agora Com as M4 Global Offensive Aqui vem Já precisa ver o M4 Global Offensive melhor? Vai ser legal 12 dólares 51 E veio 8 Beleza Prejuizinho leve aí Por enquanto No Profit Contratinho aí Com as DET Não sei o que 12 dolinho E veio 36, cara Olha esse HL, mano Mano Por enquanto A gente tá Com um aproveitamento De 100% 12 dólares No contrato aí E veio 8 Beleza Perdendo mais um pouquinho E, mano Agora é um contrato Com 5 M4 5 M4 31 dólares E veio pra gente 110 Uma faca, mano Zeramos Contrato agora Mano O contrato Deu muito Profit, cara Eu quero Mano A gente começou Com 100 dólares Fomos pra 190 Ó O J Ganhou O J Ganhou Uma faca Deu uma facinha Top Caralho O cara Já ganhou uma Faricef Na TQ Desviado Eu conheci Cara de algum Lugar Mano Tamo Com 330 Dólares De Profit Fora Os 65% De Bônus Cara de céu Nem sei Mano A gente tá num Profit Nossa A gente tá num Profit Mocuoso Cara A gente tira Uma aqui O conforme De aqui Então Aí também É Achar que Nasceu Virado Pra Lua Tá ligado Vamos ver Aqui Aqui a gente Tira uma Extra Vicha Não tira nada Mano Não tem mais O que fazer Cara Vou É Tá ligado Vou tentando O aprimoramento Aqui Mas o aprimoramento É foda Que a gente Se ferrar é grande Vou pegar A mesma faca Que o cara Pegou Vou tentar Pegar Ela Para 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 Que isso Caralho O Jota Tá um Fire Que isso Mano Paquinha Rush Mais uma Sou filho Do carpinteiro Aquela Chapa Mano Guys Não tem O que fazer Aqui Vou tentar Vai Mais um De 10% Vai Mais um De 10% 10% É quase impossível Perdi um pouquinho Agora Tô com 304 Mano Eu comecei Com 100% Com 300 Lembrando a vocês Pode Amigo ativo Utilizei Para Estar ganhando Um brindezão Bem top Mas 50% De bônus Depósito Qualquer valor Depositar Eu vou Encontrar Para vocês Comecei Ele com 100 Dólares Se eu depositar 100 Dólares Vamos abrir Calculador Aqui Certo 100 Dólares Se eu depositar 100 Dólares No meu Calma aí Se eu depositar 60 Dólares No meu Bolso Eu ganho 65% A mais 39 Então dá 60 Mais 39 Igual 60 Mais 39 Igual 99 Para mim Ganhar 100 Dólares Eu tenho Depositar Então 61 Dólares Vamos dizer Que eu comecei Com 61 Dólares Estou saindo Com 304 Como que você Ganha Esse bônus Só Pegar o código Amigo Já ganha 50% Para você Depositar Do jeito Que você Quiser Boleto Transferência Bancária Cartão De crédito Cara Tem Todas as formas Que você Imaginar Na fase Da terra E ainda Coloca CS Gonete No rica Igual Eu estou Aqui Você ainda Ganha Mais 15% São 65 Já começa No profit Já Basicamente Ainda tem Descontos Semanais Que eu achei Que essa semana É 35% Então é 100% Mais de chance De você sair No profit Já É isso Guys Que um gostoso Deixa o like Se inscreva Até a próxima Tchau